Os veículos foram recuperados pela Guarda Municipal de Paranavaí, abandonados em um bairro da cidade, em um local já conhecido no meio policial como sendo de descartes de veículos roubados. Segundo a GM, os guardas estavam realizando um patrulhamento quando encontraram esse veículo Gol abandonado sem as quatro rodas. Ao verificarem a situação, os guardas constataram que se tratava de um carro com aleta de furto da cidade de Graciosa. Ao realizarem uma busca mais minuciosa pelo local, os guardas ainda encontraram um segundo carro, já sem as rodas, que também possuía alerta de furto. Os dois carros foram encaminhados à delegacia. E o detalhe, a recuperação foi rápida, em menos de 24 horas após os furtos. Nós estamos no Conjunto Geraldo Felipe na cidade de Paranavaí. Na manhã de hoje, a Guarda Municipal conseguiu recuperar dois veículos que haviam sido furtados. Este veículo Gol, que já estava sem as rodas. Os bandidos conseguiram levar apenas as rodas desse veículo. O outro automóvel foi encontrado em meio a um matagal, também sem as rodas, porém os bandidos não conseguiram levar, porque a ação da Guarda Municipal foi rápida, chegou ao local e conseguiu recuperar esses automóveis. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, guinchou o outro veículo, também vai levar esse veículo para a sede da 8ª Subdivisão Policial, onde ele será devolvido ao proprietário. Azar dos bandidos que pararam na ação da Guarda Municipal da cidade de Paranavaí. E sorte para os proprietários que terão os seus bens devolvidos. Então, Rodrigo, a Guarda Municipal foi fazendo patrulhamento, num bairro aqui de Paranavaí, constatou um veículo sem as rodas, um veículo Gol, ano 93, sem as rodas, foi verificada a placa, um veículo alerta de furto. Aí nas proximidades, a equipe averigou no meio do mato, outro veículo também, um veículo Gol, ano 99, os dois com alerta de furto, disseram que o outro veículo estava sem os pneus, mas estavam no local. Só que o Gol 93, eles tinham levado o pneu e a equipe obteve êxito em recuperar os veículos. Ou seja, prejuízo para os ladrões e sorte para os proprietários dos veículos que vão ter os carros devolvidos. Não como eles esperavam, sem as rodas, mas vão ter um veículo devolvido. Não, com certeza. O interessante é, o veículo é um bens que a pessoa usa para trabalho, para passeio, e o cidadão vem e faz o furto. Deu sorte aí, a equipe patrulhou e encontrou o veículo para os cidadãos de bem. Esse local aqui é um local já conhecido pela Guarda Municipal, pelas forças policiais, como sendo um local de desova de carros furtados? Sim, geralmente a gente já patrulha com esse objetivo de encontrar veículos, motos, que já foram encontrados outras vezes, veículos depenados aqui nessa região. Obrigado. Obrigado.